Em Pelotas as temperaturas variam entre 17 e 23 graus, a mínima em Pinheiro Machado fica nos 13 hoje, já a máxima em San José do Norte não passa dos 21 graus, em São Lourenço do Sul e no Capão do Leão os termômetros marcam 17 e 22 graus e em Erval mínima de 17 e máxima de 23 nesta segunda-feira. Obrigado.